Tomar um banho de chuva, um banho de chuva Quisera, vou te dar o amor desse cinema Não vai te faltar carinho quando o assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é lisa, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é lisa e o céu claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva Um banho de chuva, um banho de chuva Quisera, vou te dar o amor desse cinema Não vai te faltar carinho quando o assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é lisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é lisa e o céu claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva E aí Danilo Milho, tá atacando o pé de todo mundo, hein